É de extrema relevância que o profissional de saúde, em formação, principalmente no início de sua formação, compreenda que existem muitos termos diferentes na área da saúde do que em outras áreas profissionais, de atuação profissional. Então, é como se o profissional de saúde, ele tivesse que aprender uma língua um pouco diferente. Então, é mais ou menos isso. A pessoa leiga vai ter um vocabulário normal sobre o entendimento dessa pessoa sobre saúde, vai, por exemplo, se referir a sintomas, problemas e patologias de uma forma bastante peculiar ao leigo. Mas o profissional de saúde, ele vai, então, ter um vocabulário que é muito mais específico. E por que ele fala de forma específica? Por várias questões. Por questões jurídicas, por questões de diferenciar realmente uma coisa da outra. Porque se realmente ele faz um comentário, um diagnóstico impreciso, essa informação, ela pode gerar um impacto muito grande no entendimento de outros profissionais, no entendimento do paciente que vai levar para outros profissionais e vai acabar gerando muita confusão. Então, de fato, o profissional de saúde, ele precisa conhecer alguns termos peculiares à área da saúde e, digamos assim, em geral, de todas as profissões da saúde. Então, tem uma terminologia que é de todos os profissionais de saúde, que é como se fosse uma língua universal entre os profissionais de saúde. Então, essa é a terminologia que todos os profissionais usam. E, além disso, existem os dialetos. O que são os dialetos? Os dialetos são as terminologias específicas de cada profissão, que daí somente aqueles especialistas ou profissionais daquela profissão que vai realmente entender o que significa a terminologia, esse profissional e seus colegas. Então, bom, do básico, como essa disciplina é para quem está iniciando uma formação de qualquer área de saúde, então vamos do básico mesmo. Então, as disciplinas iniciais da formação curricular de saúde, é importante entender que toda a formação de saúde deriva da biologia, que é o estudo da vida, bem amplo. Nós vamos estudar dentro da biologia uma divisão muito específica, que é a biologia humana. Então, nós vamos estudar o funcionamento biológico, a estrutura das células, toda a biologia, o comportamento biológico humano. Então, a nossa biologia celular vai ser da célula humana, que existem diferenças dos outros tipos de células. Nós vamos estudar a anatomia, que a anatomia é uma ciência morfológica. Então, ela tem a ver com o termo ali, morfologia, porque em muitas faculdades estuda-se ciências morfológicas, que envolvem anatomia e histologia, que na realidade é a morfologia dos tecidos. Então, isto significa tecidos humanos. Então, quando eu falo ciências morfológicas, envolvem, em geral, todas as ciências morfológicas, anatomia e histologia. E quando eu falo em ciências morfofisiológicas, eu desenvolvo a fisiologia. O que é a fisiologia? Fisiologia é o estudo da função. Como a anatomia significa cortar em partes, é estudo muito mais relacionado com a forma, com a morfologia, ou seja, morfologia é o estudo da forma, a fisiologia é o estudo da função. How does it work? Quer dizer, como funciona, quais são os mecanismos de funcionamento daquelas estruturas. É claro que existe uma relação muito forte entre anatomia e fisiologia, ou seja, estrutura e função. Porque a estrutura, a forma de algo, de um órgão, está muito relacionada com a função que ele exerce. E a histologia é o estudo dos tecidos. Então, só para, digamos, combinar. Então, se é isto ou fisiologia, é a função do tecido. Bom, falando sobre anatomia, anatomia significa, do grego, anatomo, cortar em partes. Anat-o-mi-a, cortar em partes. Então, na realidade, a gente não pode dizer que no contexto da anatomia é só cortar em partes, para separar, sem destruir os elementos ou componentes, porque a anatomia é o estudo, na realidade, o estudo da forma, tanto o macroscópio quanto o microscópio, é uma ciência morfológica. Então, a anatomia é uma espina morfológica, ou seja, está ligado ao estudo da forma. Justamente, a gente estuda a forma para entender a função. E aí, a gente estuda a função para entender a clínica do paciente. Ou mesmo os desvios dessas funções, que são as patologias. Bom, a própria anatomia, ela vai se classificar em partes, são várias partes, eu coloquei algumas partes aqui para a gente entender. Então, a anatomia se divide em miologia, que é o estudo dos músculos, osteologia, que é o estudo dos ossos, a artrologia, que é o estudo das articulações, a angiologia não é o estudo dos anjos, e sim do coração e dos vasos, a esplanquinologia é o estudo de todas as vísceras e entranhas, e a neuroanatomia é o estudo do sistema nervoso. Se nós formos falar em fisiopatologia, o que é fisiopatologia? Quando nós falamos aqui da fisiologia, que é o estudo da função, dos mecanismos de funcionamento normal, nós devemos entender que a fisiopatologia é o estudo do desvio do funcionamento normal. Então, nós temos mecanismos. O que são mecanismos? Processos biológicos, fisiológicos, que são uma sucessão de eventos de funcionamento normal, e isso significa fisiologia. Quando nós temos um desvio do funcionamento normal, ou seja, quando um órgão deveria fabricar uma substância e não fabrica essa substância, e essa substância, por exemplo, ela entra em carência para um outro órgão funcionar, por exemplo, ou para a função orgânica funcionar, nós temos aí um desvio do que era para funcionar normalmente. Então, a fisiopatologia é o ponto onde as células, os mecanismos, as fisiologias, os funcionamentos normais passam a não funcionar bem. Então, isso a gente vai chamar mecanismo do mal funcionamento, o desvio do funcionamento normal. Como é que acontece o mal funcionamento? E isso a gente vai ver as etapas do funcionamento e ver aonde houve uma lesão, uma agressão, uma toxicidade, uma infecção, uma inflamação, e em que processo exatamente, naquele paciente, aconteceu um desvio do funcionamento normal, que a fisiopatologia estuda isso. Então, é muito interessante, porque se a gente entende aonde aconteceu o desvio do funcionamento normal, a gente pode, através de algum tratamento, seja ele químico, fisioterapêutico, quiroprático, digamos, farmacêutico, cirúrgico, desenvolver alguma estratégia para a correção, para trazer de novo o funcionamento normal. Então, lendo o texto, a fisiologia é uma convergência da patologia, quer dizer, um ramo da patologia, disciplina que descreve condições observadas durante o estado de doença com a fisiologia, disciplina que descreve processos ou mecanismos que operam dentro do organismo. Então, fisiopatologia é o estudo das funções anormais ou patológicas dos vários órgãos e aparelhos do organismo. Ou seja, patologia também é isso, mas, então, fisiopatologia estuda os mecanismos do desvio do funcionamento normal, onde os mecanismos fisiológicos foram desfuncionados. Paciente hígido. O que é um paciente hígido? Paciente previamente hígido significa um paciente que, antes de estar aqui com essa queixa, ele gozava de uma perfeita saúde. Então, ser hígido é ser sadio. É muito importante, quando vocês ouvirem, ah, o paciente é hígido, não acha que ele é uma coisa muito ruim, porque é bom. Então, doença idiopática. Doença idiopática é quando uma doença não tem a sua causa conhecida. Tem várias doenças que a gente até, inclusive, faz tratamento para elas, baseado em alguns mecanismos que a gente conhece, mas a gente não sabe como é que ela começou. Então, doenças que a gente não sabe qual é a causa, qual é o mecanismo exato, então a gente chama de doenças idiopáticas. Então, idiopático, relativo à idiopatia que se forma ou se manifesta espontaneamente ou a partir de causas obscuras ou desconhecidas. Idiopático, que existe por si mesmo. Doença de causa desconhecida. Isquemia. O que é isquemia? Isquemia é um termo médico que se designa à presença de um fluxo sanguíneo de oxigênio inadequado a uma parte específica do organismo. Pode ocorrer em qualquer local, como coração, cérebro, membro, intestino, olhos, e resulta, habitualmente, em estreitamento ou bloqueio de artérias que alimentam uma área afetada. Então, isquemia, mais simplesmente falando, isquemia é a interrupção de um fluxo sanguíneo. E isso vai gerar uma consequência, que é não levar sangue adiante. Se não leva sangue adiante, não vai glicose e não vai oxigênio. E as células que estão lá no final do circuito precisam de sangue, precisam de oxigênio e glicose. E se elas não receberem, por muito tempo, elas vão sofrer hipóxia e diminuição do oxigênio tessidual e morte celular. Ok? Então, isso é isquemia. A isquemia pode ser revertida em várias situações e não levar apenas uma lesão e não levar à morte celular. Cada célula tem um tempo de resistência à hipóxia. Então, se a isquemia for revertida a tempo, pode, então, salvar aquelas células. Bom, hipóxia. Então, o que é hipóxia? Hipóxia, como foi falado, é a diminuição dos níveis de oxigênio no tecido. A maior causa de hipóxia é a isquemia. Mas existem outras possibilidades de hipóxia também. A hipoxemia é quando acontece hipóxia em nível sistêmico, não só num tecido. Então, pode acontecer a hipóxia devido à interrupção do fluxo sanguíneo para uma área de um músculo ou de uma área de um membro. Mas a hipoxemia acontece em diminuição do nível de oxigênio em âmbito sistêmico. Então, imagina se o coração não está funcionando bem, se o pulmão não está funcionando bem. Então, o aporte sanguíneo com oxigênio vai faltar em todo o sistema. Então, todo o corpo vai baixar o nível de oxigênio e nós vamos chamar isso de hipoxemia. Bom, patologia é o estudo do sofrimento humano. Então, patologia é o ramo da ciência médica que estuda as alterações morfológicas e fisiológicas dos estados de saúde. Em geral, é o estudo das doenças. Então, nós vamos chamar isso de patologia. Então, etiologia. O que é etiologia? É o estudo das causas das doenças. Então, é importante identificar a etiologia da doença para que a gente possa tentar curar. Se nós removermos o fator causador, nós vamos, então, conseguir um tratamento mais resolutivo, mais efetivo. Em algumas situações, nós, mesmo que temos a etiologia, não conseguimos curar a doença, fazer algum tratamento, sim, porque, às vezes, a causa da doença já levou a um dano irreversível nas células. E, muitas vezes, também, outro fator interessante é que nós conseguimos tratar algumas doenças sem saber a causa delas. Mas é muito importante conhecermos ou buscarmos entender a etiologia para que a gente possa desenvolver um melhor tratamento baseado na causa e não somente nos sintomas. quadro clínico. O que é o quadro clínico? O quadro clínico é a apresentação do quadro patológico do paciente desde o início do surgimento de sinais e sintomas, sua evolução e características que possibilitam identificação do diagnóstico e exclusão de outras doenças. Então, a gente ouve muito falar assim, a clínica é soberana. Significa que entendemos que os resultados de exames, como urina, eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x, tomografia e outros exames, como, vamos imaginar, exames de imagem, ressonância, cintilografia, qualquer tipo de exame é complementar ao diagnóstico. O diagnóstico mesmo é realizado pelo quadro clínico. Então, por isso se fala que a clínica é soberana, análise do quadro clínico, da anamnese do paciente, que é fundamental. Bom, o que são, então, sinais, como foi falado aí no quadro clínico? Sinais são manifestações clínicas que se podem verificar nos pacientes através da visualização ou do uso de equipamentos. Por exemplo, o que equipamento? Medir pressão, por exemplo, é um equipamento, então eu vou ter a pressão arterial como sinal vital. Saturação de oxigênio também é considerado um sinal vital. O SPO2, saturação parcial de oxigênio. Sinais vitais também são frequência cardíaca, frequência respiratória, enfim. Outros sinais que nós temos são, por exemplo, manchas, edemas, cicatrizes, ferimentos, escoriações, tudo que a gente consegue enxergar no paciente, por exemplo, presença de tiragens subcostais. Isso é considerado um sinal. Já sintomas, é tudo que o paciente refere que sente. Então, tontura, náuseas, enjôos, calafrios, se ele sente calor, mas ele não está quente, isso é um sintoma. Se ele está quente e às vezes sente frio, olha só, é um sinal de estar quente, é febre, é um sinal. Então, a temperatura axilar é um sinal. Se ele está com aumento de temperatura, é um sinal. Mas ele pode estar se sentindo com frio. E aí é um sintoma. Então, é muito importante diferenciar isso. Então, desconforto é um sintoma. Dor é um sintoma. Ardência, incômodo. Tudo que o paciente refere é dor. Então, ele pode se sentir cansado, ele pode ter dor de garganta, ele pode ter dor de cabeça. Isso tudo é sintoma. Já, por exemplo, espirros já é um reflexo, então ele pode ser visto, então é um sinal. Da mesma forma que a coriza é um sinal. Então, o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a habilidade de esvendar a causa de algo ou classificar uma patologia, por exemplo. Definir a natureza da patologia ou da disfunção. Se é uma disfunção, às vezes não é uma patologia, mas é uma disfunção. Então, também diagnosticar essa patologia, classificar ela, dizer o que é o significado, entender a expressão dessa disfunção. O diagnóstico deve ter em conta não apenas os sintomas, mas também o histórico médico do doente. Prognóstico. Através do diagnóstico é possível fazer o prognóstico, que consiste na previsão de como a doença vai se manifestar no futuro. Ou seja, qual é o curso dessa doença. Por exemplo, uma hernia de disco aguda, ela tende a se resolver em quatro semanas, se não tiver compressão neural, por exemplo. Então, esse é o curso normal da doença. Então, uma cervicalgia simples, leve, uma cervicalgia costuma durar, então, duas a três semanas. Então, esse é o curso da doença. Então, o prognóstico é quando o profissional faz o diagnóstico, classifica a condição do paciente. E olha, nessa condição, se nós fizermos um tratamento, vai ter tanto tempo de disfunção, ou sem tratamento a doença vai evoluir da mesma forma, ou vai ter mais tempo de sintomas, de disfunção. Então, o prognóstico é uma previsão que o profissional, conhecendo as patologias, conhecendo o curso da doença, vai fazer para o paciente. Qual é a clínica do paciente? Quando a gente fala qual é a clínica do paciente, a gente está referindo ao quadro clínico. Qual é a apresentação das queixas? Quais são os sinais e sintomas? Quando eles começaram os sintomas? Qual é o nível desses sintomas, da apresentação desses sintomas? É importante, quando a gente fala a clínica do paciente, fazer um resumo. E nesse resumo também citar a idade, citar o sexo, se o paciente, ele, digamos, faz atividade, se ele fuma, se ele tem histórico de trauma. Então, assim a gente monta a clínica do paciente com um resumo de questões de relevância clínica para o paciente. Então, profilaxia. Profilaxia equivale à prevenção. Então, é a utilização de procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças, como medidas de higiene, atividades físicas, cuidados com alimentação, vacinação, etc. Tudo isso é profilaxia. Iatrogenia. O que é iatrogenia? Vem do grego e refere-se a qualquer alteração patológica provocada no paciente pela má prática clínica médica ou de profissional de saúde, seja no diagnóstico ou no tratamento. Inclui, inclusive, a omissão no tratamento e omissão no encaminhamento quando existem medidas que retardam o acesso ao tratamento apropriado ao paciente. Imperícia. Imperícia é uma falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. No caso, o indivíduo não leva em consideração o que conhece ou deveria conhecer, assumindo ação sem aptidão para desenvolvê-la. Eu sempre dou um exemplo. Vamos supor, um médico em tese pode fazer qualquer procedimento. Ele é médico. Mas se ele fizer um procedimento fora da sua especialidade, onde ele não tem domínio, ele pode cometer uma imperícia, principalmente vai ser um problema quando, se o paciente vier a ter algum inconveniente, ou seja, uma iatrogenia. Então, a iatrogenia, ela pode acontecer por uma imperícia. Incompetência. Quando o profissional, de fato, não tem conhecimento nenhum, não tem nem capacitação, não tem habilidade, ou é inapto para fazer um procedimento. O nome disso é incompetência. E negligência. Negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo nos termos descuido, incúria, desleixo, desmazelo ou preguiça. Então, negligência é quando um profissional, supostamente até era perito, tinha condições de fazer, mas não fez por relaxo, não fez porque não quis fazer, e aí deu algum problema, ele vai ser processado com agravamento quando ele está sendo negligente. Da mesma forma, se ele agir com imperícia, se ele agir com imperícia, ele está assumindo o risco. Bom, especialidades médicas. Quais são as especialidades médicas que nós temos? Nós temos pediatria, medicina do trabalho. Pediatria não é o médico dos pés, é o médico das crianças, que trata crianças. Medicina do trabalho é o médico que trabalha, que avalia tanto as questões de segurança, saúde, na admissão e na, digamos, também desenvolve políticas de prevenção dentro da empresa, junto com engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, é uma equipe multidisciplinar na área da saúde, junto com fisioterapeuta do trabalho, enfermeiro do trabalho e assim por diante. Então, o médico do trabalho vai fazer a admissão e também o exame demissional. Ortopedia e traumatologia vai trabalhar, então, o diagnóstico e tratamento das condições traumáticas e também de correção, músculo esquelético. A fisiatria vai trabalhar com a reabilitação, o médico fisiatra, um processo semelhante ao do fisioterapeuta, mas com o médico. A nefrologia, estudo das condições que afetam o rim, patologias do rim, trata patologias do rim. Ginecologia e obstetrícia vai trabalhar tanto aspectos do aparelho ginecológico quanto relacionados ao parto, ao desenvolvimento e também ao nascimento. Geriatria, os idosos, médico dos idosos, nós começamos a ficar velhos ali pelos 28 anos, então já poderíamos visitar um geriata. O radiologista é um médico consultor, que ele atua basicamente avaliando exames complementares de imagem. O neurologista é um médico especializado, ele pode ser cirurgião ou não, mas é um médico especializado no diagnóstico de disfunções do sistema nervoso. O psiquiatra, então, ele vai desenvolver uma atuação na área de saúde mental, o dermatologista na área das disfunções da pele. E a reumatologia? A reumatologia, interessante, que é um balaio de gato. A reumatologia é uma especialidade da medicina que estuda e diagnostica e trata diversas doenças que afetam o sistema musculoesquelético e o tecido conjuntivo. Mas, espera aí, o ortopedista não faz isso? O fisiatra não faz isso também? Mas é que, assim, na reumatologia, essa especialidade atua basicamente com muitas coisas de outras especialidades que parecem que ficaram omissas, e principalmente doenças idiopáticas e doenças autoimunes. Arte de reumatóide, esponjitinquilosante, fibromialgia, é um bom médico para fazer um diagnóstico disso aí. Então, era isso aí. Eu acho que falamos muitos termos de saúde, eu acho que foi bem interessante. Deu bem!